Fala pessoal, beleza? Eu sou Yuri Rodrigo de Camargo e você está no Além do Clique Tech, um espaço para falar de tecnologia sem limites. Aqui você terá muita informação sobre as mais variadas tecnologias, de forma fácil e descomplicada. Neste canal você encontrará reviews dos mais variados tipos de produtos, desde smartphones até mesmo dispositivos de armazenamento. Vocês terão disponíveis também coberturas completas dos maiores eventos das grandes marcas disponíveis no Brasil e os seus principais lançamentos, informações tecnológicas frescas vindas direto da fonte e além disso, games, aplicativos e os mais variados recursos tecnológicos. E tudo isso vocês encontrarão aqui. Então, deixe seu joinha, compartilhe o nosso canal e comentem, claro que eu posso melhorar cada vez mais. Então é isso, sejam bem-vindos ao Além do Clique Tech. Valeu!